Olha, na verdade, o Barra Mansa era vivo, o locutor, ele faleceu agora, tem um ano e pouco, então o Barra dava alguns cursos preparatórios para preparar o cara, dar uma noção do que é uma arena, dar uma noção do que é um touro, um cavalo, uma montaria, porque muitos querem ser o locutor, mas só tem a parte teórica, só assiste na televisão, nunca pisou numa arena, nunca pisou num curral, nunca sabe como é que é o traquejo do negócio ali, propriamente dito. Então existiam uns cursos. Eu, por exemplo, sempre quis fazer um curso, sempre pensei em criar um curso, mas eu acho que o curso tem que ter uma chancela de alguma fundação, de alguma faculdade, de alguma escola técnica. Eu acho que um curso você tem que preparar ele muito bem preparado, eu acho que não é só uma semana, eu acho que o cara tem que ter uma noção melhor. E o que é difícil? Você dar o curso é fácil, o difícil é você colocar o cara na prática. Não são todos os rodeios que aceitam você levar um aluno, um estagiário, é diferente de você inseminar uma vaca, é diferente de você for operar uma coletadeira, é diferente de você for operar um caminhão na roça, é diferente, é completamente diferente. Então não é todo presidente de festa, o cara gastou, o cara empregou um puta dinheiro ali no evento, ele agregou um monte de marca, aí você chega lá, o rodeio é do Almir Câmara, ó, hoje tem 10 mutarias para você, Almir, hoje tem 20. Eu falo, então, eu estou com dois estagiários aí, eu vou pôr com os caras para falar quatro mutarias. Você está louco, eu te mando embora agora, eu quebro o contrato agora. Então isso é muito duro. Eu fico sentido com essas coisas, porque às vezes você quer ajudar os meninos começarem, porque não foi fácil para mim começar também, entendeu? Apesar que eu sempre procurei começar e falo para a meninada de hoje, comece pelos rodeios Amador em volta da tua casa, os famosos Barretinho, são aqueles rodeios de sítio, de fazenda pequenininho, vai ali, tenta ali, e dali você vai tentar na festa grande da cidade, na festa do peão, porque a maioria das cidades de todo o interior do Brasil tem um rodeio que comemora o aniversário da cidade, comemora alguma data importante para o município. Então, assim, eu sempre tenho vontade. O que tem de meninos que chegam em mim e falam, dá uma oportunidade, deixa eu narrar uma, eu deixo. Mas e o dono da festa? Entendi, o problema não é você, o problema é o dono da festa que está pagando por aquilo. Que te contratou. Então é muito difícil.